Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia No vídeo de hoje, eu gostaria de discorrer sobre esse livro aqui, tá? Não Diga Nada, de autoria do pastor Nestor Mesquita Ele já tem quase 30 livros publicados E tem um tópico, inicialmente no livro dele, que fala o seguinte Quem quiser ser bonzinho, não perder amigos, ser omisso, agradar aos superiores em todas as circunstâncias Ter a aprovação dos capatazes e desagradar a Deus, não diga nada E a gente vai refletir sobre isso a partir da minha própria experiência como jornalista e como político aqui no município de Alves Portanto, fique ligado, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino Para receber vídeos novos toda vez que eu publicar um vídeo aqui Diz o pastor Nestor Mesquita Quero agradar a todos Permaneça caladinho Feche a boca como se estivesse também com os ouvidos fechados E cego dos dois olhos Como se nada estivesse errado E nada acontecesse de ruim Como se nada estivesse ouvido e nem visto Não diga nada, simplesmente Santo Agostinho, segundo o texto aqui do pastor Certa feita, pronunciou a seguinte frase Prefiro as críticas aos elogios Porque estes me corrompem Aqueles, aquelas Me corrigem Aprendamos com o famoso teólogo Portanto, permanecer calado nunca foi o meu forte Eu sempre critiquei Sempre me pronunciei Sempre manifestei o maior interesse em participar do debate público E em participando, fomentar mudanças através dos questionamentos jornalísticos e políticos É o que estamos, inclusive, vivenciando nesse momento aqui no canal Valorizando a liberdade de expressão E criticando, se necessário, inclusive os próprios veículos de comunicação Recentemente, eu estive no mercado público de autos Andando para ver o movimento na cidade Por conta da determinação de recolhimento das pessoas Em função da pandemia De que se manifesta a preocupação em todo o planeta E uma pessoa, porque mostrei a situação decrépita Em que se encontra o mercado público do município de autos Postou no meu facebook O comentário de que quando estive como vereador Entre 2013 e 2016 Não me preocupei com as infâmias do poder público municipal O que é uma grande mentira Foi um vereador de oposição Não à prefeitura Não à administração da época Mas, principalmente, aos erros Que poderiam ser transformados Para dar, para oferecer qualidade de vida A nossa população Olha aqui Eu tenho tudo colecionado Todos os meus requerimentos e projetos de lei Apresentados ao longo dos quatro anos Aqui tem, do ano de 2013 No dia 24 de abril de 2013 Aqui tem um requerimento O de número 201 Que diz o seguinte Tony Rodrigues, vereador com assento nesta casa Vem respeitosamente requerendo A senhora prefeita municipal de autos Que se digne em fiscalizar O uso indevido da Praça da Independência Como estacionamento de carros Prática que vem sendo adotada Por muitas pessoas em qualquer hora do dia Mas, principalmente, à noite A prefeitura não adotou providência nenhuma Mas o clamor público Formulado na Câmara E através do nosso debate público Fez com que as pessoas progressivamente Fossem se conscientizando E retirando os seus veículos De cima da Praça da Independência Se hoje estão de volta Aí já não faz parte Da minha condição Como vereador Posso fazer a crítica E solicitar Que haja reparação Como jornalista E o faço agora Aqui no canal Nós temos aqui Um outro requerimento De número 202 Tony Rodrigues Vereador com assento nesta casa Vem requerer Que se digne a senhora prefeita Em adotar providências Quanto a denúncias De populares De populares De que empresários Da construção civil Estabelecidos nesta cidade Estariam utilizando Água do açude da tranqueira Para construção de casas E outros empreendimentos A minha justificativa Foi a seguinte Mencionado A açude Trata-se de importante Patrimônio ambiental Da cidade de Autos Requerendo urgente Revitalização Não se justificando Portanto A sua utilização Para lavagem de veículos Um outro requerimento Aqui O de 213 De 2013 ainda Peço a senhora prefeita Que se digne a adotar providências Quanto a recuperação Do sistema de drenagem Da avenida Nossa Senhora de Fátima No centro desta cidade Ao tempo em que Reitera a necessidade Urgente De se recompor A entrada da rua Vicente Festana Que faz parte Do mesmo sistema De galerias Inclusive Necessário se faz ressaltar Que a praça do Rotary E suas adjacentes Fica completamente Aliás E ruas adjacentes Fica completamente Inundada Por conta do problema Impedindo a livre circulação De transeúntes Mesmo Além de representar Riscos para as residências próximas Cujos moradores Ficam ilhados Literalmente A minha justificativa É que a referida Galeria É responsável Pelo escoamento Da água Das chuvas E outras Que são lançados Na via pública Mas há vários meses Que está danificada E requer urgente providência Do poder executivo Do município Pergunto a vocês Isso é ou não Exercer a função A prerrogativa De vereador Porque além de apresentar O requerimento Nós apresentávamos O debate Na tribuna Através do pequeno E do grande expediente Inclusive Também quero ressaltar Que o presidente da época O senhor Hamilton Pereira Ele reduziu O tempo do expediente Dos expedientes Da Câmara Exatamente Para também Reduzir O nosso espaço De fala Porque tínhamos antes 20 minutos no grande 10 minutos no pequeno E a partir Da minha entrada Na Câmara Ele reduziu Para 10 E para 5 Como forma de fazer Censura Atendendo às determinações Da então prefeita Com quem hoje Está rompido Mas olha Nós temos aqui Um outro Um outro Requerimento Agora encaminhado Como Solicitação Para a empresa Barroso Sediada em Teresina E que faz linha Diariamente Para a cidade de Autos Que dentro Das suas condições Disponibilize Mais um ônibus Para atender Estudantes e trabalhadores Que retornam para Autos No último horário A partir das 22 horas Em virtude De uma demanda Reprimida Que nos é relatada Pelos passageiros A minha justificativa São muitos Os que se utilizam Do transporte De passageiros Regularmente Neste horário E reclamam De que o último ônibus Vem muito cheio Sistema integrado O senhor secretário O senhor secretário Não prestou Esclarecimentos E o senhor secretário Ainda se utilizou Dos recursos Da municipalidade Para se eleger Vereador No município de Autos No pleito de 2016 Cujo mandato Está se encerrando agora Mas são muitos Os nossos requerimentos São quase mil Requerimentos E projetos Apresentados Ao longo Do nosso mandato De apenas quatro anos Na Câmara Municipal Não é justo Que as pessoas Hoje venham dizer Que não trabalhei Que não questionei O poder Que não exigi Melhorias Para o nosso município Posso não ser Mais candidato Porque me faltam Os meios necessários Para enfrentar Uma eleição Tais como Recursos financeiros Para bancar A campanha eleitoral Que não foi preciso Nem em 2008 Nem em 2012 Uma vez que A minha atuação Como jornalista Me bastou Mas a partir do momento Em que perseguido Pelos poderes políticos Do Estado Principalmente Pelo PT As pessoas Recebem dinheiro E passam a exigir Também Do senhor Vereador